Gostei bastante de um texto de autores conhecidos que fala sobre três regras de comportamento que são necessárias para a nossa vida. Não prometa nada quando estiver feliz, por motivos óbvios, euforia. Não responda nada quando estiver irritado, por um motivo tão bem óbvio, a raiva. E tão obviamente, não decida nada quando estiver triste, pela depressão, pelo desânimo. Vamos seguir isso no dia a dia? Vale a pena tentar. Até mais. Tchau.